Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso? Que bom, né? Estamos juntos de novo para aprender um pouco mais sobre lugares de peregrinação. Vamos organizar o nosso material? Então, hoje precisaremos do caderno, do lápis grafite e da borracha. Eu aguardo! Música 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 Tudo organizado? Então, vamos anotar lá no nosso caderno os dados da aula de hoje. A data de hoje, aula 17, lugares de peregrinação, ensino religioso. No capricho, hein? Eu aguardo! Música 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 Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos começar sempre lembrando um pouquinho do que a gente estudou no ensino religioso? Eu sei, vocês têm várias matérias e aulas, né? Mas então, vamos agora pensar um pouquinho no ensino religioso. Vamos tentar lembrar o que a gente estudou na aula passada. Lembram? Então, na aula passada, nós conversamos sobre os elementos comuns nas práticas celebrativas que nós estudamos. Lembram? Então, veja lá na tela. Nós falamos sobre as ações coletivas para adoração, agradecimento e aprendizado. Nós estudamos na aula passada que várias pessoas se reúnem e tornam essa reunião um momento especial, através de alguns ritos de celebração. O segundo, local construído ou natural. Nós estudamos que vários locais das religiões são diferentes conforme as suas necessidades dos ritos da celebração. Alguns em locais construídos, próprios para aquele momento, e outros onde a própria natureza, onde existem espaços próximos a rios, lagos, mar, também são utilizados por algumas religiões. O que mais? A música, o canto e a dança, que é o momento das celebrações mais animado e que as letras dessas músicas trazem adoração ao sagrado. Várias das celebrações possuem, pelo menos, um desses elementos, quando não todos juntos. Vimos também alimentos consumidos. Sempre dentro das celebrações, das práticas celebrativas, os alimentos que lá possuem, existe uma simbologia, uma representação. E nós lembramos um pouquinho sobre tudo isso, fechando o assunto práticas celebrativas. Então, hoje, nós vamos iniciar um outro assunto. E para isso, eu convido vocês para viajar. Vamos viajar? Mas, prof, a gente não pode viajar. Nós estamos em tempo de pandemia. Temos que ficar em casa. Eu sei, mas nós podemos viajar sem sair do lugar. E eu sei que vocês já começaram essas viagens o ano passado. Quem prestou atenção no ano passado, vocês já falaram de alguns lugares de peregrinação. Eu até lembro de alguns. Nós conhecemos a Catedral Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que fica lá em São Paulo. Conhecemos o Monumento Cristo Redentor. Esse vocês sabem onde fica? É lá no Rio de Janeiro. Nós conhecemos a Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim. A lavagem das escadarias do Bom Fim, lá na Bahia. Nós conhecemos os Passos de Anchieta, que fica lá no Espírito Santo. E, inclusive, as fotos do ano passado é de uma amiga minha, que já fez várias peregrinações. Nós conhecemos o Ciro de Nazaré, que fica lá no Pará. A Casa do Chico Xavier, que fica lá em Minas Gerais. A Cidade Santa de Meca, essa não fica nem no Brasil, fica lá na Índia. E todos eles trazem um significado para as pessoas que visitam esses lugares. O ano passado nós falamos sobre diversos lugares que eu citei. Mas hoje nós vamos conhecer novos lugares. Porque o Brasil está repleto de lugares sagrados que levam os peregrinos até ela. Mas o que será que significa mesmo essa palavra peregrinação? Vamos lembrar um pouquinho? A palavra peregrinação é uma jornada realizada por um adepto de uma determinada religião a um lugar considerado sagrado por essa mesma religião. Então, o peregrino é aquele que busca cumprir uma promessa, um voto. Enfim, ele vai até esses lugares porque ele tem uma necessidade de encontro dessa divindade que esses lugares promovem e fazem com que eles se sintam mais próximos da experiência do sagrado. Só considera-se uma peregrinação quando está envolvida com a crença de alguma religião. Vocês vão ouvir, enquanto a gente fala sobre esse assunto, também a palavra romeiro. É um sinônimo de peregrino. Não tem nenhuma diferença. Mas, professora, só vão a esses lugares quem tem um objetivo sagrado? Não. Também visitam lugares sagrados as pessoas que têm interesses. São chamados turista. É diferente de turista para peregrino. E lembrando, o turista é aquele que viaja por diversão, escolhe um caminho porque tem curiosidade. Porque todos esses lugares trazem coisas curiosas. Não só para algumas pessoas sagradas. E eles fazem esse trajeto como um modo de chegar a esse destino. Não necessariamente com esse nome peregrinação. Hoje nós vamos conhecer outros lugares, então. Prestem atenção. Esse é o primeiro lugar. É o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Ele fica lá em Goiás. Numa cidade chamada Trindade. E esse lugar é muito procurado pelos peregrinos para participar da festa do Divino Pai Eterno. Acontece todo... Acontecia, né? Todo ano no primeiro domingo de julho. Por que acontecia? Porque a pandemia de todos esses lugares que nós vamos conhecer hoje interrompeu um pouquinho todas essas festividades ou todas essas peregrinações. Mas que com certeza vai voltar e a gente vai poder aproveitar. Então, essa festa acontecia todo ano e sabe quanto tempo ela demorava? Dez dias. Já imaginou? Nós já estudamos que os peregrinos precisam levar na sua mochila vários objetos e utensílios que precisam utilizar durante o trajeto de onde mora até esse lugar sagrado. Nessa festa, por exemplo, além desses objetos que eles necessitam no trajeto, eles precisam também para poder aproveitar todos esses dias. Mas, professora, todos os peregrinos ficam dez dias nesses locais? Não. Depende do objetivo da pessoa que procura o lugar. Depende do que ela quer alcançar. Se ela achar que realmente vale, tem dez dias para poder fazer a sua visita. Mas, não quer dizer que todo mundo fique todos esses dias. Fizeram uma pesquisa sobre esse lugar e descobriram que, em média, tem mais de dois milhões e meio de fiéis que participam dessa Romaria todos os anos. O que eles procuram lá, professora? Eles procuram se aproximar da divindade e procuram encontrar a paz, um contato com a espiritualidade. E realmente se sentem nesses lugares mais próximos e conseguem vivenciar essa experiência. Um outro lugar que leva vários peregrinos é o Teatro Nova Jerusalém, que fica lá em Pernambuco. É um teatro que fica numa cidade chamada Nova Fazenda. E o destino que leva os peregrinos até lá é porque é um lugar onde é conhecido como o maior teatro do céu aberto, não de Curitiba, não do Brasil, do mundo. Isso mesmo. É uma réplica perfeita da Judéia Sagrada, onde acontece anualmente uma encenação da Paixão de Cristo. Uma história contada na Bíblia, muito conhecida dos católicos. Essa celebração, esse espetáculo, ele é exibido nos dias da Semana Santa. Sabe aquela semana que antecede a Páscoa? Então, essa história acontece nesse período e atrai peregrinos de todo canto do planeta. É muita gente mesmo que acompanha. Os seus cenários, eles buscam representar uma reconstrução parcial da cidade de Jerusalém no tempo que Jesus era vivo. Então, as pessoas que estão ali vivenciam como se estivessem lá, vivenciando todo aquele momento junto com Jesus. Vejam lá na tela a primeira imagem. Essa imagem é um sermão de Jesus. É um dos palcos desse teatro. E ali ele traz o conhecimento para as pessoas que é o enviado de Deus. E a segunda imagem é o Fórum de Pilatos. Na época, o governador dessa história entregou Jesus para ser julgado pelo povo. E por isso, ele foi crucificado. Então, essa história leva peregrinos do mundo inteiro a conhecer esse espetáculo. Então, vamos ver outro espaço que também chama a atenção de vários peregrinos. É o Templo de Salomão, que fica lá em São Paulo. Ele também é uma réplica bíblica. É um lugar, o Templo de Salomão, que fica lá no bairro São Brás, em São Paulo, que é feito exatamente na forma como traz histórias bíblicas. A atração desse lugar é da Igreja Universal do Reino de Deus. E lembra muito um lugar sagrado citado na Bíblia. A construção dele oferece a todos os peregrinos que lá chegam uma experiência, mais uma experiência, do tempo em que a Terra era santa, no tempo em que a Bíblia traz as suas histórias. Então, os fiéis dessa religião se sentem nesse local, um local muito mais do que só um muito bem construído ou muito bem procurado. Um local onde eles encontram essa paz interior, que eles procuram tanto e que esse lugar pode trazer a eles. Outra festa que também é muito procurada pelos peregrinos é essa aí, a festa de Santa Bárbara para a religião católica e a festa de Insã para o Candomblé. E fica lá na Bahia. Vocês lembram quando nós estudamos práticas celebrativas que nós vimos várias práticas que acontecem lá em Salvador, na Bahia? Então, essa é mais uma delas. É uma festa onde traz fiéis tanto da matriz ocidental como da matriz afro-brasileira. E os festejos são inúmeros. Veja lá na tela quanta gente se reúne no centro histórico da cidade. Lota essa festa. Cada um no seu significado, mas cada um com a sua crença, com a sua vontade de participar nesse lugar dessa celebração. Isso atrai gente de muitos lugares, que saem das suas casas e vão até lá para participar. Agora, eu queria trazer para vocês um projeto chamado Recife Sagrado. Lá no Recife, uma cidade que fica em Pernambuco, possui um grande número de lugares sagrados, principalmente católicos, de igrejas centenárias, que possuem mais de cem anos. Essas igrejas possuem uma construção que choca muito as pessoas por ser impressionante, por ser maravilhoso, e também traz muito a arte sacra, que é, nos objetos que eles trazem de arte, um significado religioso. Então, aproveitando que esse lugar recebe peregrinos, tantos turistas, e que realmente cada um desses lugares tem um significado diferente, eles fizeram um projeto. E nesse projeto existem pessoas que estão lá e que conhecem a história de cada um desses lugares, e que acompanham as pessoas que lá visitam, para poder dar essas informações tão importantes, tanto para os peregrinos, como para os turistas que lá vão conhecer o local. Essas igrejas basílicas, elas não contam só a sua religião, contam também a história desse lugar, a cultura desse povo, como que ela foi construída, como esses lugares sagrados foram parar até lá, qual é a importância de cada uma delas. Tudo isso está nesse projeto, e fazem parte desse projeto vários locais, de novo, repetindo, dentro da cidade do Recife. Quais são elas? A Igreja Madre de Jesus, a Capela Dourada, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos do Recife, Basílica de Nossa Senhora da Penha, Santa Teresa d'Ávila da Ordem Terceira do Carmo, Nossa Senhora do Carmo, a Sinagoga Carrauzur de Israel, e a Igreja Nossa Senhora de Boa Viagem. Vamos começar, então, a conhecer cada uma delas. A primeira é a Sinagoga Carrauzur Israel. Esse lugar, esse espaço, ele é muito interessante, principalmente por quê? Por que eu comecei por ele? Porque vocês vão perceber que esse espaço é o único nesse projeto que não é católico. é o único que traz para Recife um museu, um centro cultural judaico. Mas ele também traz muitas riquezas dessa religião, por isso ele foi incluído. Todas as outras agora que nós vamos estudar traz mais a cultura ocidental da Igreja Católica. Essa segunda imagem é a Igreja Madre de Jesus. e ela é considerada um dos mais belos templos do Brasil, não só de Recife. Sabe por quê? Porque ela possui várias imagens raras, como, por exemplo, a do Senhor do Bom Jesus dos Passos. A outra, nessa primeira imagem, é a Capela Dourada. E sabe por que ela tem esse nome? Porque lá no interior ela é revestida, sabe do quê? De ouro. Isso mesmo. As pessoas que entram nessa capela se admiram de ver tanto dourado, tantas peças construídas delicadamente em todos os cantinhos, com ouro. E é muito bonito. E essa segunda imagem é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Ela foi construída pelos negros da época e eles queriam muito que o seu templo fosse tão belo quanto aqueles da nobreza, que eles fossem ricos em detalhes, tanto no seu altar, quanto na sua fachada, que é aquela construção da frente da igreja, e também as imagens dos santos que lá dentro teriam, que seria os santos, que é de São Benedito, e São Estevão, que são os santos negros. Lembrar um pouquinho essa história da nossa Igreja do Rosário de Curitiba, não lembra? Nós já falamos sobre isso. Aqui em Curitiba, nós também temos uma igreja que é a Igreja de Nossa Senhora dos Pretos de São Benedito, que fica lá no Largo da Ordem. Quando eu li sobre essa outra igreja, eu lembrei da nossa. Lembra, né? Qual mais? Na primeira imagem, Basílica de Nossa Senhora do Carmo. Essa é uma basílica que mostra a história do estado do Recife de maneira bem detalhada. Quem vai até lá, consegue ver no seu rico acervo de talhas, imagens e pintura, exatamente como aconteceu a história. Talhas são aquelas artes onde são talhadas na madeira. Existem várias dentro dessa igreja, que chamam muito a atenção dos peregrinos. E nessa segunda foto, é a Igreja de Santa Teresa d'Ávila da Terceira Ordem do Carmo. Essa igreja, ela contém um conjunto de pinturas, e todas elas bem dedicadas à Santa Teresa d'Ávila, que cobre, sabe que, o forro inteiro, e também umas partes das paredes. Então, é uma igreja que chama muito a atenção, porque todos esses detalhes, todas essas informações, trazem um pouquinho da cultura dessa religião. A próxima, na primeira imagem, nós temos a Basílica Nossa Senhora da Penha. Quem construiu essa igreja foram os padres Capuchinhos, e eles seguiram o modelo das Basílicas que tem em outro país, lá no país da Itália. Então, além de trazer a nossa cultura, traz um pouquinho dessa cultura dos italianos. Vocês sabiam que aqui em Curitiba também tem uma igreja dos padres Capuchinhos? Aham! É a paróquia Nossa Senhora das Mercês. Eu morava lá perto. Quando eu era criança, eu já fui nessa nessa nossa paróquia. Na segunda imagem, que é a igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, é uma igreja que foi construída muito antigamente, bem afastada do centro da cidade. Ela era tão afastada que a sua pregação, a fala do Evangelho que acontecia lá dentro dessa igreja, elas eram celebradas só para algumas pessoas que passavam por ali, que eles chamavam de os viajantes, que passavam de cidades para cidades e aproveitavam esse lugar sagrado para fazer as suas orações. Então, quem mais participava dessa igreja eram os visitantes ou alguns moradores que viviam longe do centro da cidade, que eram os pescadores. Mas depois, com o tempo, a cidade foi crescendo e foi se aproximando mais dessa igreja que é considerada um patrimônio histórico dessa cidade do Recife. Os peregrinos adoram ver os detalhes e as transformações que essa igreja já teve ao passar dos tempos. Bom, do Recife nós acabamos de falar de todos esses lugares que os peregrinos procuram quando lá chegam. E eu queria só comentar com vocês sobre Ouro Preto. É uma cidade que fica lá em Minas Gerais. Por que eu lembrei dela nessa pesquisa? Porque lá também possuem muitas igrejas, capelas, mosteiros, vários lugares sagrados. Ouro Preto é uma cidade também muito procurada pelos peregrinos, por esse rico acervo que eles possuem de lugares sagrados. Mas, isso é história para uma outra aula. Vamos para a nossa atividade de hoje? A atividade de hoje nós vamos fazer um caça-palavras. Vocês já conhecem, né? Caça-palavras é aquela atividade onde na esquerda possuem alguns nomes que deverão ser procurados nesse conjunto de letras que estão aí do lado. Elas podem estar escritas tanto na horizontal, que é da esquerda para a direita, quanto na vertical, que é de cima para baixo. Então, nós temos que prestar bastante atenção nas linhas e colunas desse grupo de letras ali do lado. Quais são as palavras que nós vamos procurar e que estão ali escondidas? Sagrados, Santa, Templo, Viagem, Visita, Fieis, Homenagem, Procissão e Romeiro. Vamos procurar? Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já volto com a resposta. Templo I Música 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 Todo mundo já encontrou? Não? Então, vamos conferir lá com a professora. Nós vamos colocar aqui, primeiro, na ordem das linhas, da horizontal. Vamos ver o que primeiro nós encontramos ali, nesse sentido. Santa, lá na primeira linha. A segunda palavra é? Romeiro. A próxima. Visita. Nossa, tão pertinho uma da outra, vamos ver a próxima. Fieis. Homenagem. Ó, essa foi bem comprida. Destino. E procissão. Essas são as palavras que estão escritas na horizontal. Agora, vamos achar as palavras escritas na vertical? Então, templos... Sagrados... Memorial... E viagem. Conseguiram? Todos acharam as respostas? Eu vou deixar um minutinho para vocês conferirem. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.